Olá pessoal do meu canal, que assistem o meu canal, como vocês? Isabel Queiroz. Bom, aqui eu vou falar pra vocês hoje sobre o teste da xícara de café, você já ouviu falar? Sobre esses testes, entre aspas, que fazem entrevistas de emprego. Então, vocês vão entender a ideia no final, né, ao longo desse texto de Luisa Fletcher, que tá lá compartilhado no site osegredo.com.br. Eu acho que vale muito a pena compartilhar com vocês. Recentemente eu passei por um teste de emprego e essa ideia desse teste aqui, desse texto, é fundamental pra quem tá em busca de emprego, tá? Se você tá em busca de emprego, primeiro deixa o like e comente esse vídeo, compartilha esse vídeo e se você é novo por aqui, se inscreva. E agora eu vou dizer a vocês, é interessante porque por detrás das perguntas, por detrás dos olhares do recrutador, Existe algumas coisas nas entrelinhas, né, e esse artigo, ele mostra justamente isso. E você reparar no que é sutil. Tem coisas assim que não só o que o recrutador diz que importa, né, mas também o que ele não diz e o que você mostra de não verbal, né. Então, vamos ler aqui pra vocês captarem a ideia, tá? Foi compartilhado nesse site o segredo por Luisa Fletcher no dia 19 de janeiro de 2023. Aí diz assim, Descubra o verdadeiro objetivo por trás do teste da xícara de café. Então, ela começa falando que quando estamos em busca de emprego, e vamos pra entrevista, É normal que sejamos testados pelos recrutadores pra descobrirmos, pra eles descobrirem o nosso perfil comportamental profissional. A gagueira aqui já é normal, já até me acostumei, eu espero que vocês não se importem. Todo mundo que já fez uma entrevista de emprego, pelo menos uma vez na vida, Precisou responder alguma pergunta, que assim, foi desconfortável, foi uma coisa assim, Diferente, entre aspas, uma pegadinha, ou até mesmo precisou se abrir sobre alguns aspectos da sua própria vida. Isso acontece porque quando uma empresa contrata um funcionário, ela contrata também uma personalidade, Isso aqui é uma, vou até grifar, isso é muito importante, ó, personalidade, tá? É uma história de vida, aí... Ela contrata uma personalidade, uma história de vida, uma pessoa que precisará conviver com outras diariamente. Então, inteligência não é só inteligência de realizar atividades, também você precisa ter inteligência emocional. Tanto que nas escolas, a escola que meu filho estuda, tem uma disciplina chamada inteligência emocional. E eu achei muito fantástico isso. É uma coisa assim, que na minha época não tinha, e eu acredito que faz toda a diferença. Nesse contexto, não importam apenas a sua formação, não importam apenas as suas experiências anteriores, Ou o quanto ela é boa, né, em responder as perguntas feitas. Os recrutadores, eles precisam ter certeza de que esse profissional que está na frente deles ali, É mais adequado para a empresa, de que seus valores estão alinhados, né, estão condizentes, né, E de que serão capazes de construir uma relação sólida, que é a longo prazo, né, Para eles não estarem tendo o trabalho de entrevistar tantas pessoas em um curto prazo. E também que seja benéfica, né, de trabalho para ambas as partes. Então, para a pessoa que vai ser contratada com para a empresa, que tenha benefícios para a empresa. Existem vários testes que podem ser usados pelos recrutadores, Para avaliar a personalidade e o padrão de comportamento de cada candidato que eles estão selecionando. Muitas vezes você está sendo avaliado sem perceber o detalhe de que você está sendo avaliado, Que parte do que você está falando ou do que você está fazendo, do que você está sendo avaliado. Você sabia que os recrutadores conseguem descobrir se deve ou não te contratar, Até mesmo pela forma como você tomar um café? Você vai ver agora. Se você é mais experiente nas entrevistas de emprego, Provavelmente você já deve ter ouvido falar no teste da xícara de café. Se ainda não, contaremos aqui um pouco sobre isso, Qual é o objetivo principal desse teste, Como você deve se comportar sempre que te oferecerem um cafezinho durante uma entrevista de emprego. Mas olha só, captem a ideia, não só o teste do café esse, Mas o que esse teste vem trazer de moral da história, né? Porque não é só um café. Pode ser qualquer coisa que esteja na sua frente, Vai simbolizar, entre aspas, essa xícara de café. Vocês vão entender mais pra frente. Esse teste, ele foi criado na Austrália, Mas fez tanto sucesso, Que avaliadores profissionais de todo mundo, Começaram a incluir esse teste em suas entrevistas de emprego, Como uma maneira de descobrir mais sobre os candidatos, Que desejam oportunidade em uma determinada vaga de emprego. A empresa Xero Austrália, Ou eu não sei se se pronuncia assim, A empresa Xero Austrália, Foi a responsável por fazer com que o método ganhasse popularidade, Após revelar que o teste da xícara de café, Era uma das ferramentas que eles utilizavam, Pra recrutar novos funcionários. Aí, ele funciona assim, Durante a entrevista, o recrutador oferece uma xícara de café ao candidato em questão, Como eu já falei, A xícara de café é uma das probabilidades de fazer o teste com você, Pode ser qualquer coisa que eles te ofereçam, Mas o teste não é focado em como ele toma a bebida. A verdadeira avaliação, Começa após ele terminar, A entrevista, né? Depois ele terminar essa xícara de café, Tomar essa xícara, E no final das contas, né? Da entrevista, o que é que ele vai fazer. O que o candidato fará com a xícara de café? Essa questão, Será que irá apenas deixá-la na mesa? Perguntará onde deve deixar a xícara? Ou será que pedirá permissão para ir até a cozinha, Do local, lavar a xícara? Trent Ines, Ou não sei se é Inês ou é Ines, Diretor da Xero, Explicou que esse teste simples, Ele é capaz de oferecer uma visão mais profunda, E espontânea, Sobre o perfil, Da pessoa avaliada, E essa espontaneidade, É exatamente o que eles estão avaliando. Olha só, A sua educação, O seu comportamento, Dentro de um ambiente de trabalho, E situações de grupo, E que envolva, Não só você, Mas outras pessoas, né? O cuidado, A preocupação, Em mostrar o seu valor, Como pessoa, Como ser humano, E o respeito com o outro. Outro traço, Que é detectável, Através do teste, É o senso de cooperação, Eu vou até, Também usar aqui a minha canetinha, Cooperação, E empatia, Do candidato, Que é muito importante, Dentro da empresa, E que em diversos cenários, Podem importar ainda mais, Do que pequenas diferenças, Importar mais do que, Até mesmo as qualificações, Que você vem a ter. Então, Não é só ter o diploma, Não é bacana isso? Tem que ter, O respeito, A empatia, A cooperação, O senso, De união, De se importar, Mesmo com as pessoas. Queremos realmente ter certeza, Olha, Abre aspas, Queremos realmente ter certeza, De que temos pessoas, Com o senso de propriedade, De cines, Em um podcast, De negócios, Da Deventor, O resultado do teste, Como você já deve ter suposto, A melhor resposta, É a terceira, Quando o candidato, Se oferece, Para limpar a xícara, A pior, É a primeira, Quando ele apenas, Deixa lá sobre a mesa, Não se importa, Da quem vai limpar, O que vai acontecer, Com aquela xícara de café, Se ela vai ficar ali, Né, Então, Total, Falta de empatia, Não se importar, Com aquela xícara de café, Né, Fora assim, Que se a pessoa, Faz isso, Na empresa, Ela vai fazer, Na casa dela, Então, Passa aquela imagem, Bem desleixada, Não é? Eu acredito que sim, Então, Esse teste, Deixa uma mensagem, Importante, E leve isso, Para a vida toda, Assim, Não só a xícara de café, Se você viu, Que algo caiu, Por exemplo, Digamos, Que um lápis, Da pessoa, Que está te entrevistando, Caiu, Você não vai deixar a pessoa pegar, Você vai tentar ajudar, Essa pessoa, Né, Qualquer coisa, Que venha ocorrer, Ao seu redor, Nessa entrevista, É importante, Você notar, Né, Não se fazer, De bobo, Não se fazer, De desentendido, Porque, Tudo pode, Demonstrar, A sua atenção, A sua empatia, A sua educação, A sua organização, Então, É muito interessante, Você mostrar, O seu lado, Não verbal, A sua empatia, E a sua organização, Embora esse critério, Não seja o mais, Importante, Claro, Que você precisa, Ter conhecimento, Claro, Que você precisa, Ter experiência, Mas, Ele pode ajudar, A eliminar, Os candidatos, Menos qualificados, Então, Sempre lave, A sua xícara, Seja na forma literal, Da frase, Ou na não literal, Né, Digamos assim, Aconteceu, Uma coisa, Quando eu fui, Ser entrevistada, Para um emprego, Que uma moça, Ela, Na verdade, Não foi uma só, Foram duas pessoas, Caíram, Eu estava sentada, Assim, E, No lado exterior, Que dá para ver, Que era a porta de vidro, Uma parte toda, De vidro, E que a porta, Era automática, Eu fui ajudar, Prontamente, Ajudou as pessoas, Que escorregaram, Então, Eu fui ajudar, Eu não esperei o segurança, Ou alguém que estava perto, Ajudar, Eu fui lá, Então, Essas coisas, Eles observam, Muitas vezes, Pessoas que estão, Fora da sala, Do entrevistador, Também podem, Dar o recado, E dizer, Aquela pessoa, Agiu dessa forma, Na sala de espera, Tem isso também, É, Outra dica, Que eu acredito, Que seria importante, Todos terem, Vai ter pessoas, Que claro, Vão agir, Vão pensar, Nossa, Isso é óbvio, Mas algumas pessoas, Que estão assistindo, Este vídeo agora, Podem, Achar que isso, Não é óbvio, E pode fazer, Toda a diferença, É, Sempre lave, Sua xícara, Não só, Na entrevista de emprego, Na sua casa também, Na casa dos seus pais, Na casa dos seus amigos, Crie, Uma energia, Crie, Um ambiente de empatia, Um ambiente de preocupação, Com o outro, Isso se chama, Altruísmo, Se você gostou, Dessa dica, Tem muito mais, Lá no site, O segredo, E, Fique ligado, E eles tem, Instagram, Também, Facebook, Tá, Beijo de luz, Espero que, Esse vídeo, Tenha sido útil, Para você, Se for útil, Curta, Comente, E compartilhe, Tchau, 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 It's that there are people with nothing to eat But I'm thankful I'll never be one